A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre los cielos sobre nosotros Señor Abre los cielos sobre nosotros Dios Es tu promesa, es tu promesa Oh, que padre daría de comer una piedra a sus hijos Si se lo piden, oh, que más tú, que eres un Dios bueno, un Padre bueno No nos darías tu Espíritu Santo, si tus hijos te lo piden Señor Aquí estamos, te pedimos, danos tu Espíritu Abre hoy los cielos sobre nosotros Muéstranos tu gloria, muéstranos como eres nuestro Padre Llénanos es el deseo de nuestros corazones Vê sobre nós Permítenos ver-te Tal e como é Espírito Santo Não quero nada Que não venha Deus de ti É em tua presença Onde quero existir Não quero nada Que não venha De teu amor É em tua atria Deus onde está Meu coração Não quero nada Que não venha Deus de ti É em tua presença Onde quero existir Não quero nada Que não venha De teu amor É em tua atria Onde está O meu coração 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 Não quero nada Que não venha Deus de ti É em tua presença Onde quero existir É que não quero nada Que não seja Que não seja De teu amor É em tua atria O meu coração O meu coração O meu coração Meu coração, meu coração Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo